Eu queria começar esse pré-jogo falando sobre um Atlético e Grêmio que, às vezes, as pessoas não sabem da importância desse confronto para o canal, que foi aquele Atlético e Grêmio na semifinal da Copa do Brasil de 2019, uma das grandes viradas da história do Atlético, um dos grandes momentos recentes da história do Atlético, um confronto onde o Atlético, cara, perdeu feio na Arena do Grêmio, um Grêmio ainda do Renato em outra passagem, tinha ali Cebolinha como destaque, Jean-Pierre como destaque, um Grêmio muito forte, semifinalista de Libertadores. Era o jogo de volta, foi um jogo de muita emoção, enfim, foi um jogo onde o canal deu uma viralizada boa. É, não é nude, tá, o pessoal YouTube, mas eu tenho tatuado aqui até trecho da narração do gol do Nicão pelo Gustavo Villani, né, que o Gustavo Villani, ele fala, vai virar um pandemônio, Nicão! Uma das narrações que são com sobras mais emocionantes, assim, pra mim, com sobras, uma das narrações mais legais que eu já vi desde que eu começo a acompanhar o Atlético. Então, é um jogo que tem muita história e é um jogo que tem muita história pra esse canal. Foi uma virada absurda, foi um dos jogos que eu vi o Atlético competindo mais e usando esse termo competir, que eu acho que a gente vai começar a falar sobre esse jogo contra o Grêmio. Confronto pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, longe de ser da importância daquela semifinal. Confronto onde você vai ter um rival extremamente desfalcado, sem Kahneman na zaga, seu principal zagueiro, sem Carbadio no meio campo, sem Bitelo, um dos seus principais articuladores ali, principalmente sem Luizito Soares. Mas o Atlético tem uma oportunidade muito boa de pontuar contra um forte Grêmio. Obviamente, sem peças importantes esse Grêmio, ele fica enfraquecido. Já o Atlético, aí a gente vai levar mais tempo falando, deve ter o apoio de um excelente público, pelo menos. O número de check-ins foi um número bem legal, se aproximando ou até ultrapassando os 30 mil. Confesso que agora não me lembro, mas é ultrapassando 28 mil, com certeza. Então, ter a arena lotada já é uma boa notícia, pensando em como esses jogadores vão entrar em campo, porque o Campeonato Brasileiro do Atlético, ele se baseia muito nisso, né? Como os jogadores vão entrar em campo? Será que a gente vai entrar em campo como entrou contra o Flamengo? Como entrou contra o próprio rival, contra o Curitiba? Ou a gente vai entrar em campo como entrou contra o Bragantino? Então, o nível de competitividade que o Atlético vai conseguir impor a esse jogo é um desafio do próprio Atlético, um desafio do Paulo Turra conseguir espremer essa laranja do elenco e ver quanto suco ele vai tirar. O próprio... Eu confesso que eu esqueci quem falou. Acho que foi o Guardiola, que falou que gostava de ponta com... Assim, quando ele espremer, se tirava a coisa. Então, assim, é o desafio do Turra, né? Espremer e tirar o máximo desse elenco do Atlético. Foi o Abel Ferreira que falou isso. Foi o Abel Ferreira que falou do Arthur, isso. Acabei de lembrar. Então, a gente deve ter uma escalação muito parecida com o que entrou em campo com o Atlético Mineiro. Deve ter algo ali de Bento, Maddison. Então, a gente pode ter uma mudança na zaga, mas deve ter ali Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedro Henrique disputando por duas vagas. Fernando na lateral esquerda. Aí, no meio campo, não sei se a gente vai ter alguma mudança. Deve ser algo parecido de Hugo Moura, Eric e Christian. Talvez a saída do Hugo Moura pré-entrada de um jogador de meio campo para dar um pouquinho mais de ofensividade. Na frente, eu não imagino alguma grande mudança no ataque que vem jogando, que é Pablo, Canobio e Vitor Roque. Mas a questão não é a escalação para esse jogo. A questão é a postura. Além de nível de competitividade, é a postura. Eu não sou a postura dos jogadores. A postura dos jogadores, obviamente, a gente imagina e entende que tem que ser a melhor possível. Mas a postura é da comissão técnica de não desenvolver uma estratégia covarde. Os jogos na Arena da Baixada realmente vêm sendo jogos onde o Atlético consegue ter mais ofensividade. A Arena da Baixada consegue fazer com que o Atlético ataque mais, com que o Atlético chegue mais fácil ao gol adversário. Só que a gente não pode se permitir errar tanto quanto a gente vem errando. A média de dois gols por jogo que o Atlético vem sofrendo é uma média muito alta. E, óbvio, tem jogos que é por um motivo, tem jogos que é por outro motivo. Mas os erros que o Atlético vem cometendo na Baixada, como cometeu contra a Botafogo, como cometeu contra a Coritiba, como cometeu contra a Flamengo, não podem se repetir. O nível de concentração desse time também precisa aumentar. O Atlético tem que ter, ali defensivamente, mais sustentação. E eu acho que isso não é questão apenas individual. Óbvio, eu acho que o Atlético precisa de um zagueiro de um nível maior pra jogar ao lado do Thiago Heleno e formar uma zaga ideal do Atlético. Mas eu acho que também tem a ver com o Atlético entrar de maneira coerente no jogo, sabendo como marcar, quem marcar. Porque o Grêmio vai tentar transições rápidas. O Grêmio vai tentar se fechar. A ideia é esperar um Grêmio jogando com três zagueiros. E a partir dessas transições com os laterais, com os atacantes, que são de muita velocidade, o Grêmio vai tentar chegar ao nosso gol. Então, assim, a gente não pode dar chance ao erro. Porque se a gente der chance ao erro, o Grêmio tem até mais qualidade, por exemplo, que o Coritiba, pra nos machucar, pra nos marcar, assim. E a gente sabe que a gente tá sendo uma peça importantíssima nesse time. A gente deve ter Eric, a gente deve ter Vitor Roque, dois jogadores que acabaram saindo ao longo do jogo contra o Atlético Mineiro. Mas a gente ainda está sem o Fernandinho. O Fernandinho faz muita falta nesse time. O Fernandinho é o cérebro desse time. O Fernandinho é o cara que mais consegue controlar o ritmo dessa equipe. E é um cara com nível de assertividade muito alto. O Fernandinho, ele é um cara que quando a bola chega nele, as coisas, elas costumam dar certo. Então, não adianta também a gente não ter o Fernandinho e a gente achar que a gente tem o Fernandinho. Não ter o Fernandinho precisa gerar mais concentração, precisa gerar mais cuidado ao time do Atlético. O Gumora fez até uma boa partida no jogo contra o Galo, mas talvez eu pensasse na entrada do Terence. Talvez eu pensasse no meio campo realmente mais ofensivo com Eric, Christian e Terence. Acho que esse meio campo, ele pode se complementar muito bem. Você prenderia um pouco mais o Eric, o Christian também, teria mais compromissos defensivos. Mas a entrada do Terence precisa ser algo estimulada. Por exemplo, o Grêmio vai jogar com o Cristal, que querendo ou não, são jogadores semelhantes. O meia sul-americano, ele tem menos disso de marcar. A gente vem acompanhando outros clubes com dificuldades nos seus jogadores de ter um nível de competitividade alto. E eu entendo que o Atlético tenha isso com o Terence, mas o Terence, ele precisa voltar ao time aos poucos. A gente fica repetindo isso, parece repetitivo, mas o time ganha muito em qualidade. E enfrentando um time que vem com três zagueiros, o Terence aproxima o Atlético do gol. São 39 participações em gol. Se você pegar a última temporada, 2022, e essa temporada atual, quase 40 participações em gol, não é pouca coisa. Não é pouca coisa mesmo. Então, assim, ter esse cara em campo transforma o Atlético no time mais perigoso, transforma o Atlético no time com mais poder de fogo. Então, vale a pena você prender mais Eric e Christian, que são jogadores que também têm capacidade de jogar. Você botar mais responsabilidade para defender no Canob, no Pablo, mas para você ganhar muito ali. E um cara que consegue potencializar junto um Vitor Roque, um Pablo, um Canob. Enfim, acho que o Christian vai ser um cara muito importante, se tiver a sua opção pelo Terence, mas se não tiver também. Se não tiver, ele vira esse cara mais criativo, ele vira esse cara mais ofensivo do meio campo. Se tiver ele aproximando, o Terence sempre foi uma dupla que deu muito certo. Desde 2021, quando o Terence chegou. E olha, tem no Christian ali, um cara que ajuda e colabora muito esse jogo no meio campo do Terence. O Terence atua numa faixa mais avançada, o Christian ficaria com uma construção numa faixa um pouquinho anterior. O Canob é um cara que eu acho que a gente tem que comemorar a boa fase e apostar muito no Canob. Mais uma vez, participação em gol agora contra o Atlético Mineiro. Dando uma pré-assistência, podemos dizer assim. Acho que é um cara que tem que ser estimulado a ir para cima. Eu gostaria de ver uma partida com menos compromissos defensivos do Madson jogando ao lado do Canob. Contra o Galo, o Madson ficou muito preso. Contra o Galo, o Madson ficou muito preso. Não conseguiu dialogar tanto com o Canob. Acho que pode gerar boas situações. O Fernando aparecendo do outro lado também para dialogar com o Pablo. Acho que pode ser interessante. E óbvio, o Vitor Roque na frente tentando ganhar de uma zaga que não é tão veloz do Grêmio, né? A zaga deve ter Bruno Vini, Bruno Alves e Gustavo Martins. Então assim, eu sempre acho que o Vitor Roque pode gerar lances especiais contra zagas lentas. Como por exemplo foi contra o Flamengo, onde ele ganha ali na corrida de um veloz Fabio Suburu. Então imagino o que ele pode fazer se for lançado em profundidade contra uma zaga um pouco mais, com mais dificuldade nesses avanços, né? Então assim, jogando na Arena Baixada, com bom público, sabendo a importância do jogo, sabendo a importância de voltar a ganhar com o time que o Atlético tem, precisando ganhar para chegar mais confiante ainda para a decisão contra o Botafogo. Cara, eu estou confiante, bicho. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu estou confiante. Eu estou numa expectativa muito positiva que esse time pode dar uma boa resposta hoje. Espero que a Arena ajude, empurre. Espero que o Turra deixe esse time mais à vontade, não deixe esse time tão preso. Espero que a gente veja uma grande atuação. Lá por uma hora a gente está abrindo live. Valeu? Tamo junto a nós, rapazes.